Bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade cedida a nós, atendentes e educadores do CEMEI de São José dos Pinhais, pelo presidente da Câmara, professor Assis, a presença dos vereadores e demais presentes aqui na Assembleia. Para que possamos dizer o que está acontecendo conosco e explicar a razão de nossa presença aqui. Meu nome é Ana Lu, educadora do CEMEI O Reino das Delícias no Barro Preto, tenho ensino médio profissionalizante no magistério, formada em pedagogia e pós-graduada em gerenciamento do ambiente escolar, supervisão e orientação. Leciono há 11 anos e seis deles concursada como educadora aqui em São José. Quero começar a nossa conversa com uma breve aula de história. A história das mudanças sofridas pela educação infantil no nosso país, especificamente aqui em São José. Alguns anos atrás, em nosso município, a educação infantil era destinada a somente cuidar das crianças, das mães que, por inúmeras razões, tinham que se ausentar de suas casas, para assumir ou o posto de chefe de família, ou complementar sua renda para sustento da mesma. Nessa época, as crianças eram atendidas em unidades vinculadas à assistente social, ou à Secretaria de Promoção Social, a qual sua principal função era a tutela das crianças. Quem cuidava dessas crianças deixadas nas distintas creches eram as atendentes de creches, que eram admitidas a este cargo mediante sua aprovação por concurso, e a escolaridade exigida na época dessas profissionais era o primeiro grau, hoje, o ensino fundamental. Em 2004, com a implantação da Lei 525, de 2004, que institui o PCCV, o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, as 264 cargos de atendente de creche foram extintas, para os quais não haveria mais concurso. Desta forma, foi criado no Grupo Ocupacional Operacional, que a gente conhece como Quadro Geral, o cargo de educador social, o qual poderia atuar tanto na assistência social como na educação, exigindo para a prestação do concurso o magistério a nível médio. Assim, foram criadas as primeiras 150 vagas de educador social, em concurso aqui em São José, aumentando este número gradativamente, e até o momento para 369 vagas, incluindo as 30 últimas do atual concurso de educador 2011. A educação infantil passou, então, a funcionar no ICMEIS, o que a gente conhece como Centros Municipais de Educação Infantil, e a se destinar não somente a cuidar da criança, mas educar ela também. O trabalho desenvolvido no ICMEIS passou a privilegiar os eixos do conhecimento, baseado nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, o que a gente conhece por RCNs. Buscando a integração entre o educar e cuidar, possibilitando o direito da criança a brincar, socializar-se, construindo o seu conhecimento e desenvolvendo-o integralmente. Nesse contexto, a exigência do profissional que trabalha com a educação infantil começa a se modificar, exigindo cada vez mais a formação no magistério, o entendimento das concepções de educação, dos processos de desenvolvimento infantil, das ações pedagógicas e os encaminhamentos efetivos para que esta criança se desenvolva integralmente, como propõe a nossa LDB. Diante dessa mudança de nomenclatura e atribuições, muitas atendentes deram sequência a seus estudos e se formaram no magistério, inclusive já com cursos superiores em pedagogia, magistério superior e demais licenciaturas. Não é justo que continuem sendo desvalorizadas, desrespeitadas pelo que já contribuíram na formação educacional das crianças são-joseenses. Trabalhamos com a melhor época da vida de qualquer ser humano, que é a infância. Brincadeira de criança, a gente conhece bem, é coisa séria. Somos semeadoras de valores, ideias e de sonhos. Nossas aulas não são aulas comuns, são aulas especiais. Na verdade, não damos somente aulas, damos um show de aula. Aulas essas que nos exigem dedicação, estudo, conhecimento, compreensão dos processos educacionais e planejamento, a nossa maior dificuldade. Quando conseguimos um tempo para planejar nossas aulas, ou seja, na hora do almoço, no sábado, no domingo, principalmente em casa, sem o pagamento da hora extra, porque nós, atendentes e educadores, não temos direito legal à hora atividade. Contemplamos o que nos é exigido com um método de trabalho, a famosa sequência didática. Nos planejamentos, desenvolvemos atividades dentro dos conteúdos sugeridos de uma apostila intitulada Tempestade de Ideias. Também preenchemos os livros de chamada, confeccionamos a pasta do aluno, participamos de mostras pedagógicas, tudo com muito carinho, mas atendemos um público, por que atendemos um público muito especial, que são crianças de zero a seis anos? É inegável. Professoras de primeiro ano sentem a diferença de ensinar crianças que passaram pela educação infantil comparada com aquelas que não tiveram essa oportunidade. A facilidade de assimilar o conhecimento é muito mais rápida, porque foi trabalhado na educação infantil. Pobre de espírito aqueles que dizem que nosso trabalho não é pedagógico. Somente quem realmente conhece a educação infantil sabe o quanto é necessária a dedicação para dar conta da demanda. Quem pensa e fala que atendente, educador, está sempre sossegado no período de aula, só porque não somos cobrados por fechamento de nota, resultado positivo no final do mestre, boa leitura ou a resolução correta das continhas de mais, está muito enganado, viajou. Não pensem que só porque esses alunos são pequenos eles não são exigentes. O que é pior, além de exigentes, eles são sinceros. Porque se eles gostaram da aula, eles falam pro, adorei, muito legal. Na verdade, nem falam para a gente, falam para os pais. Mas se eles não gostam da aula, eles falam pro, não gostei disso. Não é a avaliação de desempenho ou a diretora no pé da gente que faz a diferença no nosso trabalho. Nossos alunos são o termômetro da nossa capacidade e da nossa competência. Podem até pensar, mas e os bebês? Eles não podem falar? É, realmente, eles não falam, mas eles sentem. Qualquer uma de nós sabe muito bem que criança pequena, se não for tocada, cuidada, estimulada com muito carinho, ou se ela não se sentir amada e segura com quem está perto dela, ela deixa isso muito visível, que é através do choro, da birra, das manhas, o que é muito pior para a gente. Temos ciência de que, muitas vezes, o nosso toque, nosso abraço, nosso carinho, é a única demonstração de afeto que ela tem naquele dia. Às vezes, ou por falta de tempo dos responsáveis, ou por não terem esse hábito mesmo. Porque é verdade. As demonstrações de afeto não são comuns nos nossos dias de hoje, porque nós somos muitos fechados, fechados para nós mesmos. E os nossos alunos precisam muito disso para que possam crescer confiantes em seus sonhos e atitudes. Com tudo o que fazemos dentro das unidades, ainda assim estamos sofrendo desvalorização do trabalho que desenvolvemos. Mesmo sendo um trabalho pedagógico, estamos no quadro geral e não estamos enquadradas no quadro magistério. O que nos garantiria muitos benefícios, desde a aposentadoria especial, a progressão qualificada, a oratividade para o planejamento, a formação continuada, entre outros, o que nos estimularia a continuar estudando e aperfeiçoando nossos conhecimentos. Quem é ou já foi professor sabe como é desgastante, como é exigido e como a coisa é corrida para a gente. Sabemos que São José dos Pinhais é referência nacional em educação infantil pela forma como desenvolve a atividade pedagógica os pequenos. Mas quem que desenvolve? Nós. Nós desenvolvemos. E não somos reconhecidas, nem mesmo no nosso próprio município. Em certa ocasião, quando colocamos a questão do nosso piso salarial ser baixo, nos disseram, vai fazer outra coisa, vai trabalhar em outro lugar, vai onde pagam mais. Naquela época, eu não sabia nem o que responder e concordava. Mas se hoje isso acontecesse comigo, eu falaria para essas pessoas desestimulantes que eu nasci, cresci e estudei em São José, e que quero fazer a diferença no meu trabalho, aqui no meu município. O mesmo que hoje eu vejo meus filhos crescendo e estudando, e não quero melhorar a qualidade de ensino das unidades dos municípios vizinhos. Quero melhorar e fazer a diferença aqui, nem que seja para os meus netos. São José já perdeu excelentes profissionais, e dezenas deles, pelo mesmo motivo, salário. E tenho números para apresentar que reforçam o que eu digo. Para vocês terem uma ideia, na prefeitura de Araucária, eles têm o atendente infantil que pertence ao quadro geral. Lá, o salário deles é de R$ 1.675. Em Curitiba, o cargo eles têm de educador, que está no quadro geral. O vencimento deles é de R$ 1.225,18. Em Campo Largo, eles têm os dois cargos. O de educador, que pertence ao quadro magistério, que recebe R$ 1.307, e o de auxiliar infantil, que está no quadro geral, recebendo R$ 756. Em Pinhais, eles também têm os dois. O de educador, que está no quadro do magistério, que recebe R$ 1.542,00, e o de atendente, que está no quadro geral, que recebe R$ 800,00. Aqui em São José também temos os dois cargos, o de educador e de atendente. Ambos no quadro geral, ambos recebendo R$ 876,12. Segundo as diretrizes nacionais para os planos de carreira e remuneração dos profissionais do magistério da educação básica pública, na resolução número 2, de 2009, do Conselho Nacional de Educação, ele diz o seguinte. Artigo 2º, inciso 1º. São considerados profissionais do magistério aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades. Educação infantil, ensino médio, educação para jovens e adultos, a especial, a profissional e a indígena, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. Assim como temos esses indicativos na lei do piso do magistério de 2008, também temos na lei do Fundeb de 2007, na própria LDB de 1996, e nos documentos finais da Conai, nos debates nacionais, enfim, tudo, toda a legislação nacional está a nosso favor. Basta apenas que sejam cumpridas, que nos aceite como do quadro magistério, como já acontece em vários municípios muito menores, que são José dos Pinhais. Sabemos que a culpa dessa situação não é da atual gestão Ivan Rodrigues, porque essa situação já se arrasta há muito tempo, mas é dessa gestão que queremos mudar, é preciso. É essa gestão Ivan Rodrigues que pode fazer a diferença em nossas vidas. E foi com o surgimento da revisão do PCCV que encontramos a oportunidade única para que se faça valer os nossos direitos. Nós, atendentes educadores, estamos muito bem organizadas e mobilizadas. Sabemos o que queremos e estamos dispostas a enfrentar todos os desafios que se apresentarem para atingirmos os nossos objetivos pela valorização do nosso trabalho e do nosso cargo. E é por isso que estamos aqui hoje, para pedir aos nobres vereadores, nossos representantes da população são joseense, que apoiem a nossa causa. Coloquem as nossas reivindicações nas suas pautas e discussões com seus partidos, de suas reuniões políticas, nos diálogos com o prefeito, com os gestores. Queremos, nos senhores, nesse momento, o compromisso da luta por nós, atendentes educadores, do esforço do legislativo para que juntos possamos garantir aquilo que nos é de direito. O recebimento imediato do piso nacional do magistério para os profissionais de 40 horas, que é de 1.187, que as atendentes de creche sejam aproveitadas como educadores, o compromisso do nosso ingresso no quadro magistério, que é nosso direito por lei, e o nosso direito garantido por lei da oratividade. Quero aproveitar também o momento e apresentar que a gente vai estar entregando essa cartilha nos CEMEIs e para os pais, falando da nossa situação e da nossa luta também. E aproveitar para dizer que o nosso movimento já teve um grande ganho. Dentro da comissão da CEMED, que vai discutir a revisão do PCCV, vamos ter uma representante, um educador que conseguiu esse direito para levar até eles o nosso pleito, as nossas reivindicações e as nossas necessidades. Isto é a prova de que, juntas e unidas, temos a força e só depende de nós essa conquista. Queremos ser valorizadas pelos projetos pedagógicos que desenvolvemos e queremos ser reconhecidas como profissionais do magistério que somos, reforçando aos senhores que a gente conta com o seu apoio e sua ajuda. Muito obrigada. 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 Obrigada.